Boa tarde, estamos aqui em São Bento do Sapucaí, casa de Ademir e Dulcília, que hoje completa 25 anos de existência. Estamos aqui desfrutando da presença dos amigos, uma paisagem maravilhosa e de um clima absolutamente fantástico. O que será mais? O peito tem o sol, o coração a lua, a perigor de sonhos, as formas de manças, a fina transparência, a emergência tua. O baixo do passinho, o cheiro das manhãs. Eu quero uma mulher de cor dos mortos, que voa aos marcos sempre que for minha vida. Que o seu palavra toque o silenciar de todos. O seu silêncio obrigue a me fazer sonhar. Que saiba receber, que saiba ser bem-vinda Que possa dar jeitinho em tudo o que quiser E que a sua lhe provoque uma alvia linda Que de uma menina, a noite uma mulher Que de uma menina, a noite uma mulher Que de uma menina, a noite uma mulher